Glória, glória, glória a Deus E aos homens toda paz, sua paz Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo, Cristo Jesus O Espírito Santo na glória de Deus Pai de Deus, Pai de Deus Amém, amém, amém Amém, amém Oremos Ó Deus, quisestes que a vossa igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações Afim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos Despertai nos corações de vossos fiéis A consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade Até que todos os povos surjam e cresçam para vós uma só família e um só povo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo A reading from the prophet Jeremiah The word of the Lord came to me Before I formed you in the womb, I knew you Before you were born, I dedicated you Cerrando as jornadas de la juventude mundial Por supuesto, com representantes de todos os países que têm diócesis católicas En Rio de Janeiro está desarrollando esta misa final, de clausura De clausura, sí, de la jornada mundial ¿Después de la misa se va a recitar nuevamente el Angelus? Sí, está previsto que hacia las 12 reze el Angelus, que sería, digamos, la conclusión formal de la jornada Porque, como decíamos antes, después tiene todavía compromisos a la tarde, pero no ya en el marco de la jornada mundial Tendría que anunciar la nueva sede, como decíamos, eso sí Y fíjate que curioso, porque, bueno, ahora esta chica en inglés Una de las características de la jornada de la juventud es la cantidad de idiomas que se oyen Porque, bueno, acá predominaba el portugués y el castellano Pero vienen jóvenes de todos los países, entonces uno oye mucho inglés, algo de francés, de alemán Y qué curioso, porque este papa parece desentenderse de los idiomas Habla un italiano, así, con mucho acento porteño Habla un portuñol descarado O sea, él, evidentemente, apuesta a una comunicación gestual y afectiva Donde, bueno, vos lo observabas Solo el esfuerzo de él por querer hablar un poco en otros idiomas Crea empatía, ¿no? Claro, lo hablábamos fuera del micrófono Él, antes de su pontificado, no hablaba portugués No, no, no O sea, ha hecho un gran esfuerzo en este tiempo, sabiendo de estas jornadas Por poder llegarle a la gente, a los locales, en el idioma en el que hablan Él hizo toda su vida en la Argentina, entonces, no ha tenido ocasión Sí, entiende bien el inglés, el francés e incluso el alemán Porque estudió un año en Alemania E hizo parte de su doctorado allá Una cosa es la lectura, donde creo que es excepcionalmente inteligente Y otra es la versatilidad del uso del idioma Donde no pierde su tono marcadamente porteño Sí, sí Volvemos arriba Las clases en segundo minas As maravilhas do Senhor Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Publicai entre as nações reina o Senhor E os povos Ele julga com justiça Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor O céu se rejubilha e exulte a terra Aplauda o mar com o que vive em suas águas Os campos com os frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Porque vem para ajudar a terra inteira Governará Governará o mundo todo Governará o mundo todo Com justiça E os povos julgará Com lealdade Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El hecho de predicar No es para mí motivo de orgullo No tengo más remedio Y hay de mí Si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera Por propio gusto Eso mismo sería mi paga Pero si lo hago A pesar mío Es que se me ha encargado Este oficio Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente Dar a conocer el Evangelio Anunciándolo de balde Sin usar el derecho Que me da la predicación del Evangelio Porque siendo libre como soy Me he hecho esclavo de todos Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos Para ganar Sea como sea A algunos Y hago todo esto Por el Evangelio Para participar Para participar Yo también De sus bienes Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Jesus pegava a boa lava do reino no oceano E curava toda espécie de doenças entre o fogo Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia E de paz e discípulos entre todas as nações E de paz e discípulos entre todas as nações Aleluia, Aleluia 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 Hoje, à luz da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, o que nos diz o Senhor? O que nos diz o Senhor? Três palavras. Ide sem medo para servir. Ide. Durante estes dias, aqui no rio, vocês puderam fazer a bela experiência de encontrar Jesus e de encontrá-lo juntos, sentindo a alegria da fé. Mas a experiência deste encontro não pode ficar tranficada na vida de vocês ou no pequeno grupo da parroquia, do movimento, da comunidade de vocês. Seria como cortar oxigênio a uma chama que arde. A fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada, transmitida, para que todos possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da história. Mas cuidado, Jesus não disse, se querem, se querem, se querem tempo, vayan, sino que diz, vayan e façam discípulos a todos os povos. Compartir a experiência da fé, dar testimonio da fé, anunciar o Evangelho, é o mandato que o Senhor confia a toda a igreja. Também a ti. É um mandato que não nasce da vontade de dominio, da vontade de poder, mas da força do amor, do fato de que Jesus veio antes de nós e nos deu. Não nos deu algo de si, mas nos deu tudo de si. Ele deu a vida para salvarnos e mostrarnos o amor e a misericordia de Deus. Jesus não nos trata como a esclavos, mas como a pessoas livres, amigos, irmãos. E não só nos envia, mas nos acompanha. Está sempre a nosso lado nesta missão de amor. Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras. Não há limites. Envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos. E não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que parecem a nós mais próximos, mais abertos, mais acolhedores. É para todas as pessoas. Não tenha medo de ir elevar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia, do seu amor. de forma especial, queria que este mandato de Cristo e de ressoassem vocês, jovens da igreja na América Latina, comprometidos com a missão continental promovida pelos bispos. O Brasil, a América Latina, o mundo precisa de Cristo. Paulo exclama, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Este continente recebeu o anúncio do Evangelho que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. agora este anúncio. Este anúncio é confiado também a vocês para que ressoe com uma força renovada. A igreja precisa de vocês do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracteriza. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser recorrido por vocês. Obrigado. Sem medo. Pode que alguno pense, não tenho nenhuma preparação especial. Como posso ir a anunciar o Evangelho? Querido amigo, o medo não se diferencia muito do de Jeremias, ouvimos na leitura, quando foi chamado por Deus para ser profeta. Ai, Senhor, Deus meu, mira que não sei falar, que só sou um filho. Também Deus lhe disse a vocês o que lhe disse a Jeremias, não tenham medo que eu estou contigo para liberar. Ele está com nós. Não tenham medo. Quando vamos anunciar a Cristo, é o mesmo que vai por delante e nos guia. Ao enviar a seus discípulos em missão, há prometido, eu estou com vocês todos os dias. E isto é verdade também para nós. Jesus não nos deixa solos. Nunca deixa solos a ninguém. nos acompanha sempre. Também, Jesus não disse, andam, se não vão. Somos enviados juntos. Queridos jovens, sientam a companhia de toda a Igreja e também a comunhão de os santos nesta missão. Quando juntos fazemos frente aos desafios, então somos fortes. Descubrimos recursos que pensávamos que não tínhamos. Jesus não nos chamou aos apóstolos para que vivam aislados. Nos chamou a formar um grupo, uma comunidade. Quisera dirigirme também a vocês, queridos sacerdotes, que concelebram comigo esta Eucaristia. Aplausos. 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 Acompañar a seus jovens. E é bonito compartilhar esta experiência de fé. Seguro que os ha rejuvenescido a todos. O jovem contagia a juventude. Mas é só uma etapa no caminho. Por favor, sigam acompanhando-los com generosidade e alegria. ajudem-los a comprometer-se activamente na Iglesia que nunca se sienta solos. E aqui quero agradecer de coração a os grupos de pastoral juvenil, a os movimentos e novas comunidades que acompanham a os jovens na sua experiência de ser Iglesia. Tan creativos e tan audazes. Aplausos. sigam adelante e não tenham medo. A última palavra para servir. No início do Salmo proclamado escutamos estas palavras cantai o Senhor Deus um canto novo. Qual é este canto novo? Não são palavras, nenhuma melodia, mas é o canto de nossa vida. É deixar que a nossa vida se identifique com a vida de Jesus. É ter os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações. e a vida de Jesus é uma vida para os demais. A vida de Jesus é uma vida para os demais. É uma vida de serviço. São Paulo na leitura que ouvimos há pouco dizia eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para anunciar Jesus Paulo fez-se escravo de todos. Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus significa superar os nossos egoísmos. Significa servir inclinando-nos para lavar os pés dos nossos irmãos tal como fez Jesus. Três palavras. Vayan sem medo para servir. Siguendo estas três palavras vayan sin medo para servir. Siguendo estas três palavras experimentarão que quem evangeliza é evangelizado. Quem transmite a alegria da fé recebe mais alegria. queridos jovens quando voltan a suas casas não ten medo de ser generosos com Cristo de dar testimonio do evangelho. em a primeira le le mande para arrancar e arrasar para destruir e demoler para reedificar e plantar Também é assim para vocês, levar o evangelho é levar a força de Deus para arrancar e arrasar o mal e a violência, para destruir e demoler as barreiras do egoísmo, a intolerância e o ódio para edificar um mundo novo. Queridos jovens, Jesucristo conta com vocês, a Iglesia conta com vocês, o Papa conta com vocês. Que Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, os acompanhe sempre com sua ternura. Vájam e hajam discípulos a todos os povos. Amém. Meus irmãos e irmãs, guardemos algum tempo de silêncio para meditarmos sobre as palavras do Santo Padre que acabamos de ouvir. Brothers and sisters, let's remain in silence for a moment to meditate on the words that we have just heard from the Holy Father. Hermanas e irmãs, guardemos um momento de silêncio para meditarmos sobre a palavra que acabamos de ouvir do Santo Padre. Observamos um momento de silêncio para meditarmos sobre a palavra que acabamos de ouvir do Santo Padre. Obrigado. 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 Obrigado.